Música Rede TV Rondônia Está aqui na cidade de Rolim de Moura Na linha 168, quilômetro 10 Plantação de café Uma super produção para este ano de 2017 Vamos falar aqui com o agricultor, qual o seu nome amigo? Fernando, meu nome é Fernando Fernando, como é que está a plantação Para este ano de 2017 Vocês que trabalham fortemente com o café Aqui no estado de Rondônia Essa colheta este ano vai ser uma Excelente colheta A gente vai conseguir uma boa produtividade por hectare Um bom rendimento O clima este ano nos favoreceu A partir do momento que começou a chuva Tivemos alguns contratempos no início A seca, mas graças a Deus regularizou E hoje temos uma boa produtividade no ponto de colheta Temos alguns materiais mais precoces E com já cerca de 80% do material maduro Hoje nós estamos aqui praticamente na metade do mês de março E já começou a colheita aqui no estado de Rondônia Isso, os materiais mais precoces já estão prontos para ser colhido Em algumas regiões É o caso dessa nossa aqui Um 80% do café Em algumas variedades precoces No ponto de colheta Então já pode se abrir Já está aberta a entrada da colheta Na nossa propriedade Secretário, o pessoal disse que não tem café Que o café não está maduro Que não está no ponto E nós estamos aqui mostrando Para os telespectadores do Brasil Que o café de Rondônia já está pronto Para ser colhido E ser encaminhado para o comércio Realmente Nosso café, nós já começamos a colheita Vocês podem observar que O café já a maturação já está constante E os produtores já começaram a colher O nosso café de Rondônia Então isso para provar para o Brasil Que nós temos o nosso café E já iniciamos a nossa colheita Relacionado à safra Esses materiais, como já foi deixado claro Pelo Dionísio e o rapaz que deu a entrevista Anteriormente São materiais precoces Essas são exceções Maturam mais cedo Apesar de que existem vários materiais Desses precoces no estado Mas o grosso da safra mesmo Começa em abril E se estende por maio até junho Inclusive o estado O estado de Rondônia Nós, junto à Câmara Setorial do Café Que eu também sou membro da Câmara Junto com o Dionísio, inclusive O estado criou uma lei Ano passado Para balizar um pouco Essa questão da colheita Já que a gente via no estado Muito café sendo colhido verde Então para balizar um pouco A época de colheita Nós, lá na Câmara Setorial do Café Em parceria com a Secretaria de Agricultura Criamos essa lei aí Determinando o dia 10 de abril Como o dia de início da colheita Mas ela não é uma coisa fixa A gente sabe que a natureza não é assim A natureza dos cafés Uns maduram mais cedo Uns maduram mais tarde Então tem os materiais precoces Que nós estamos apresentando aí hoje Que já estão maduros E estão sendo colhidos Como vocês viram Mas o grosso começa mesmo em abril Que é quando o café madura A maior parte dos cafés do estado Rede TV Rondônia Diretamente aqui da linha 168, quilômetro 10 No estado de Rondônia Cidade de Rolim de Mano Onde já começou a colheita Da safra 2017 do café Cidade de Rolim de Mano